Chegando, escuta a estrada. Tchau, Denise! Ô, Denise, ô, não esquece de eu ir para baixo, a banda é para nós. Quando chegar lá a banda é para nós, ela já está amarela. Ô, Luiz, está amarela, Luiz? Eu sei que vai longe. Eu sei que ela está amando galerinha, ela é minha, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Ela é a pera da Luiz. Ela é a pera da Luiz. Ela é a pera da Luiz. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é?